Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. A gente sempre busca se encaixar em algum lugar. Como se... Eu não sei se você recebe muito essa pergunta, eu recebo. Qual é a profissão ideal do TDAH? Sim, diário. Qual é a profissão ideal? Porque eu não estou me achando em nenhuma. Já tentei um bocado, nada funciona. Me sinto um bosta em todas. Então, qual é a profissão ideal para o TDAH? Ontem eu recebi na mentoria. Eu ouvi falar que a musculação é a atividade física que traz mais dopamina. Isso, então, quer dizer que a musculação é a atividade ideal para o TDAH? Aí eu virei para ela e falei não. E eu falei categoricamente não. Ela falou, então, qual é a atividade ideal para o TDAH? Aquela que você mais gosta. Presta bastante atenção. Aquela que você mais gosta. Todo mundo sabe. A melhor atividade física para você é aquela que você mais gosta. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está vivendo quem você é. Você vai ter prazer. Você tem dopamina porque você está fazendo um negócio que você gosta. Você tem muito mais chance de regular as coisas do que quando você está fazendo algo porque você está tentando se encaixar em algum lugar que você falou que você tem que se encaixar. As pessoas estão buscando a profissão. Por isso que eu digo que é um pouco mais embaixo o negócio. Elas estão buscando a profissão para se encaixar. Não é sobre isso. É sobre ser quem você é. É sobre aceitar quem você é. Acolher quem você é. Viver quem você é. A profissão vai vir. Vai vir. Eu te digo mais. Ela te procura. Ela te procura. O que eu sou? O que eu faço? Qual é a minha profissão? De formação? Não. Com o que eu trabalho? Sim, é. O que eu faço? Qual é o nome? Ah, você é influencer? É. Está ali no limbo, mas assim, não é o foco. Não é o foco. Não faço publi, não faço nada que normalmente do que um influencer vive. Do ponto de vista profissional, o que eu faço? A gente chama de mentor de TDAH. Por que a gente usa mentor de TDAH? Eu não gosto muito desse nome. Mas por que a gente usa? Porque é o que tem, tá? Porque assim, pegamos aqui, ah, é mentoria. Pegamos aqui, é mentor. Mas a verdade é a seguinte. Não tem nome. O que a gente está fazendo ali, falei inclusive ontem com o pessoal. O que a gente está fazendo ali na mentoria é terapia? Não. Não tem nada a ver com terapia. Terapia tem um processo, tem uma abordagem, tem todo um processo específico para aquele negócio acontecer. A gente criou um sistema gamificado que está mudando o tempo inteiro. O que a gente criou? Por quê? Porque o que a gente precisa, além do que existe, não tem. Então a gente tem que criar. Você acha que há 10 anos atrás eu ia falar assim, ai, eu acho que daqui a 10 anos eu quero ser mentor de TDAH. Isso não existe. Não tem clareza, cara. Eu fui fazendo o que o meu coração mandava, o que eu achava que tinha a ver comigo. É o próximo passo. Tudo o que eu fiz na minha vida me trouxe até aqui. Tudo. Hoje eu faço o que eu faço. Como eu faço? Da maneira que eu faço. Porque eu sou o resultado de uma série de escolhas que eu fiz. tem um discurso do Steve Jobs, eu não sei se você já viu, que ele faz para uma turma que está se formando na Universidade de Stanford. Ah, já. De 2007, eu acho. Seis ou sete. É. Então, para o pessoal que está assistindo aí, depois que acabar o podcast, vocês vão ver, tá? Não vão sair agora, correndo. Vai abrir outra aba. Não aguenta aí. Inferno. Abriu outra aba. Foca. O que acontece? Ele fala dos pontos. Quando ele entrou na faculdade, tinha engenharia, tinha aquelas coisas. Ele queria ter aula de caligrafia. Por quê? Porque ele queria. Ele queria entender como é que fazíamos as formadas letras. Ele queria achar bonito. Tinha uma explicação racional para isso? Não. Ele gostava. Era só isso. E aí, depois ele foi fazer outra coisa. O que aconteceu? Ele saiu da faculdade. Ele criou o primeiro computador pessoal com editor de texto. Foi ele que fez as fontes. E ele fala assim, eu criei as fontes. E sabe como que eu consegui criar as fontes? Porque eu tinha feito, lá na faculdade, quando eu entrei no college, eu tinha feito um curso de caligrafia que ninguém entendia, nem eu, por que eu fiz. Mas quando eu descobri para que aquilo servia, eu estava construindo uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Por quê? Porque em algum momento, os pontos vão se unir e você vai enxergar alguma coisa. Agora, esses pontos, eles precisam se unir por conta do que você quer, de quem você é. E de agir. Sem dúvida. Entrar em ação. Tchau. Tchau.